Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Reiflimac Dicas e Cursos. E eu sou Anderson Rei, caso você não me conheça. Sou proprietário da Assistência Técnica Reiflimac. E olá a você, se você estiver vendo esse vídeo no Instagram. Se você não conhece o meu Instagram, é esse que está aparecendo aqui na tela, AndersonRei8. Lá eu coloco muitos conteúdos também interessantes. Olha só, nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero ajudar você, meu colega de profissão, a realizar os sonhos dos seus negócios, a crescer o seu negócio. A forma que eu penso, eu quero passar para vocês. Porque, assim, todos, absolutamente quase todo mundo, sonha em ter algo maior, algo melhor, ter um carro melhor, ter uma empresa melhor e maior. Todo mundo sonha. E isso não há nada de errado em sonhar. É maravilhoso sonhar. Mas o detalhe é, quase todos sonham em ter algo, em conquistar algo, mas nem todos conseguem realizar. Aonde está o problema disso, Anderson? Bora tentar destrinchar um pouquinho sobre isso, para que eu possa entender, dar aquela virada de chave na sua cabeça, e para você passar dessa classe de pessoas que só sonham e não realizam, para aquelas que sonham e realizam. Ou, pelo menos, chegam perto da realização. Não é verdade? Olha só, pessoal. Primeiro, vamos entender o seguinte. Sonhar em alcançar algo, ou ter algo, chegar em determinado objetivo na vida, é muito bom. Porém, o principal disso não é aonde eu quero chegar, mas como eu vou chegar lá. Se concentrar, não tanto em aonde eu quero chegar, mas como eu vou chegar. Porque como eu vou chegar, como eu vou alcançar, pode ser até mais importante do que aonde eu quero chegar. Por que isso, Anderson? Porque assim, pessoal, é muito interessante que você entenda isso, para que você foque os seus esforços naquilo que é importante. Porque aonde eu quero chegar, ou o que eu quero alcançar, é um fim. Agora, o meio pelo qual eu preciso fazer para chegar lá, é que é o importante. Vou dar alguns exemplos aqui. Quantos que estão me assistindo aqui, não desejam ter uma empresa maior, uma empresa com mais números de veículos, um ponto comercial maior, mais números de funcionários. Isso é um objetivo, é um sonho de muita gente aqui. Tem gente que está me assistindo que não tem nenhum ponto comercial. Está começando a ir, consertar, a fazer serviços na sua garagem, no seu quintal, não há nada de errado nisso. Mas sonha grande. Será que não está na hora de a gente virar a chave e entender o que eu preciso fazer para chegar lá e se concentrar nisso? É colocar os seus esforços nesse como chegar lá, é que vai fazer a total diferença se você vai alcançar ou não aquilo que você deseja. Não é verdade? Um exemplo. Anderson, eu quero muito crescer o meu negócio. Eu estou atendendo numa garagem. Eu quero um ponto grande. Mas olha só, você nunca vai conseguir ter ou manter um ponto grande se você, por exemplo, não tiver um meio pelo qual precisa manter isso. O que é o meio, Anderson? Captação de clientes. Se você não tiver uma escala crescente de clientes, ao ponto de sobrar clientes para você, você não vai conseguir crescer o seu negócio. Porque o meio pelo qual faz crescer isso é clientes, pessoal. Então, se os meus esforços não estão em captação crescente de clientes, o meu negócio grande vai ser apenas um sonho e uma realidade jamais. O que eu posso fazer hoje para captar clientes? Porque assim, se eu tenho clientes de sobra para o meu negócio, o meu próprio negócio é empurrado a crescer porque eu preciso atendê-los. É aí que está a chave da virada, por exemplo. Não é verdade? Se eu tenho um comércio que vende dois quilos de arroz por mês, mas estão procurando quatro por mês, é lógico que o meu negócio está empurrando, me empurrando a crescer. Então, eu tenho que focar em que clientes estão aparecendo. Agora sim eu posso dar entrada num novo carro, pegar uma parcela de carro, assumir uma parcela de carro. Um exemplo que eu dei aí de um comércio de varejista, mas isso serve para o nosso segmento. Se eu tenho clientes sobrando, é lógico que eu posso fazer um financiamento de um carro novo sem que eu tenha medo. Por quê? Porque eu tenho clientes de sobra que vão me manter isso. Essa parcela desse carro, esse aluguel de um ponto novo. Ou seja, resumindo um pouco do que eu quero falar já nessa primeira etapa, é se eu quero alcançar algo maior para o meu negócio, eu tenho que focar no meio que vai me fazer alcançar aquilo. Porque se eu chegar a querer aquilo sem ter um meio pelo qual vai manter aquilo, o meu negócio vai estar fadado ao fracasso. Se eu tenho um objetivo hoje de um milhão de seguidores no meu canal do YouTube, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Não é focar, eu posso passar a vida toda sonhando, eu quero, poxa, eu quero, meu objetivo é um milhão. Eu posso sonhar a vida toda e nunca alcançar. Se eu não focar no meio que vai me fazer chegar lá, que é postar vídeo sempre, postar vídeo uma vez por dia, duas, três vezes por semana, é isso, é esse meio que eu tenho que me concentrar para chegar no meu objetivo. Isso vale para qualquer área da vida. Eu quero que você faça uma reflexão. Pense naquilo que você sonha, aquilo que você quer muito atualmente. E pense, o que você está fazendo hoje para alcançar isso lá na frente? Porque isso lá na frente vai ser só um vislumbre. Você só vai imaginar se você não estiver colocando um tijolo todo dia dessa construção. O nosso crescimento, os nossos objetivos alcançados, eles são como uma construção mesmo. Eu preciso colocar um tijolo todo dia. Quanto mais tijolo eu coloco, mais eu finalizo aquela obra que eu tanto sonho em finalizá-la. Isso cabe para o nosso segmento também. Se eu quero dobrar o número de carros na minha assistência técnica, eu preciso ter um meio pelo qual vai manter aquilo. Ou seja, captação de clientes de forma massiva. Tanto é que eu fiz um curso aí Segredos para Conquistar e Apaixonar Clientes, Segredos para Fazer Anúncios Online para Captar Clientes, esses cursos que eu lancei recentemente foi justamente para dar esse suporte para que você possa, de alguma forma, através da minha ajuda, a ter o suporte de conseguir mais clientes porque é só assim que você vai alcançar um objetivo maior no seu negócio. Anderson, eu recebo muitas perguntas. Anderson, como é que faço para crescer o meu negócio? O primeiro passo é ter cliente de sobra. O que você tem feito para isso? Faz serviço uma única vez para o cliente ou se preocupa em fidelizá-lo para que você possa deixar ele no seu leque de clientes para ter uma estrutura para crescer o seu negócio? Você só vai crescer o seu negócio se você tiver projetos escaláveis. Ou seja, o que é isso? São projetos que eu adapto no meu negócio que me dá uma possibilidade de crescer a cada dia. Então, tem gente que passa ano, vira ano, o negócio dele é o mesmo. Não vai para frente nem para trás. Quanto pior, às vezes vai para trás. Porque não há um projeto escalável. É parar a sua cabeça aí e fazer um projeto. Se eu quero isso, o que é que eu vou fazer para chegar aqui? Foque naquilo e faça todo dia um pouco daquilo. Eu acredito que é aí que está a virada da chave para que você possa sair desse nível e pular para outro nível de crescimento ou de objetivos alcançados. Focar no meio pelo qual vai te levar lá. É isso que eu acredito. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver as coisas mudarem para você. Beleza? Gostou da dica? Então não esqueça de deixar um comentário, um curtir e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!